Bem-vindos aí a mais um vídeo da VFR Electronics. E olha aí o que chegou, né? Um MG 990, certo? Da Megastar MG 990, hein? Que loucura! Eu já deixei ligada a antena e o cabo de força. Vamos ver aqui o bicho. Bah, mas ligaram o quê? Uma Harley Davidson aqui dentro, já o motor a toda... Olha isso, gente. O que que é isso, hein? Ó, dá pra acelerar aqui. Não, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada de cara. De cara, temos problemas. Temos problemas. Deixa eu ligar o meu outro radinho aqui. Botar aqui amplitude modulada. Tá toda desalinhada, galera. Olá, 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 olá. Intentência, olá, 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 olá. Tem esse lápis? Não é aqui, USB. Olá, olá. Eita, que isso? Tá com problemas aí. Olá, 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 olá. Olá, tá brabo o negócio aí. Vamos ter que ver o que que tá acontecendo com esse rapaz, hein? Tá bom. Olha aí, hein? Mas isso é um motor de moto ligado a 100 por hora de uma Harley Davidson, né? Porque o ronco é grave. Acho que... Que isso? Tem um motor aí dentro ligado o rádio, hein? Que barbaridade. Vamos lá, vamos abrir o bicho aí. Ok? Já abrimos aí, tiramos todos os parafusos. Então vamos levantar as tampas. Ó, as tampas tão bonitas, hein? Vamos ver aqui como é que tá a PCI. Já é uma PCI que tá mexida. Porém, a PCI tá íntegra. Não tem aqui nada em mais. Aqui já tem uma modificaçãozinha. Provavelmente isso aqui dá a impressão que fizeram uma modificação do Bypass. Dá a impressão. Não sei se foi feito, né? Tá certo. Aí... Aqui tá beleza, né? Esse aqui é com seletor. Esse aqui, ali embaixo, seletor desse aqui deve ser digital. É. Que é diferente aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos virar. O moço. Vamos levantar aqui. Gente, deixa eu levantar aqui pra ver como é que tá esse rabo. Rapaz, esse aqui. É, essa aqui já... Ah, não. Esse aqui é original, tá? De fábrica. Isso aqui é um relé de Bypass original. Tá aí. Os transistores já foram mexidos. Deu pra perceber aqui. Isso aqui não é original, não. Certo? No de mais aí, internamente, parece que tá íntegra, né? Opa! Opa! O que que é isso aqui, minha gente? Colocaram aqui uma adaptação. Provavelmente o alto-falante original foi pro espaço. Colocaram um outro aqui, hein? Isso aqui é barbaridade. Hei! A gente encontra cada coisa. Mas beleza. Passar essa tampa pra cá. Vamos ver aqui. É, esse rádio aqui, eu não sei porque que o pessoal tem mania de dizer. Ah, isso aí é um rádio de segunda linha. Tchê! Olha aqui o seletor digital ali embaixo, tá? Não é que nem o seletor mecânico. Segunda linha. Eu vou falar bem pra vocês aqui. A diferença é que isso aqui foi fabricado em época diferente, um local diferente. Não necessariamente que é a segunda linha, porque eu já tive um rádio parecido com esse por dentro e era excelente. Eu tive um VR87, se não me engano, e era muito bom. Eu tenho um VR94NR, que é assim, e é fantástico o rádio. E eu gosto dele, tá? Então, assim, ó, falar segunda linha, eu acho que é uma linguagem de expressão, né? Quero acreditar eu, seja uma linguagem de expressão. Mas a qualidade, assim, das peças, componentes, não tem diferença pra um rádio, o quê? De primeira linha, então? Não tem diferença, tá bom, pessoal? Porque os potenciomes são diferentes, tudo isso aqui, tá? Mas não desmerece a qualidade do equipamento. Então, dizer assim, ah, segunda linha parece que tá dando a impressão que é de inferior qualidade. Talvez eu esteja enganado, mas não é. Esse rádio não, eu não consigo dizer que é de segunda linha, tá? Eu digo que é um rádio produzido, local diferente, componentes diferentes, tá? De outro fornecedor, etc, etc, etc. Porque fora isso, é um bom equipamento. Tá certo, ó? Então, vamos ver o que que tá acontecendo com esse moço aí. Preciso dar uma geralzona nele. Tá ok? Tá aí, rádio já... Deixa eu baixar o volume aqui. Rádio já tá alinhadinho. Sumiu aquele ronco da Harley Davidson, do barulhão aquele, tá bom? E... Ó, a propagação tá aberta aqui, hein? E aqui o rádio vai receber um alto-falante novo. Zero bala. Tá certo? Vai ficar muito bom aí. Não fiz a limpeza ainda da PCI, a gente só fez a manutenção necessária. Por fim, a gente faz a limpeza. Tá bom? Aqui tivemos que mexer nesse controle que tava falhando o... O Onofre. O Onofre, o liga-desliga do rádio, tava com problema. Tá certo? No demais, o rádio perfeitamente alinhado, hein? Então vamos lá, vamos proceder com o restante aí da manutenção. É, os irmãos uruguaios aqui estão... Estão falando bastante. Estão falando bastante. Ai, ai. Aí, ó. Que loucura. Aqui já é os nossos conterrâneos brasileiros. Já foi trocada aqui a iluminação do excímetro, já feita a personalização aqui do ponteiro. Tá certo? Vamos ver outras frequências aqui. Também que não tem muita QRM hoje. Passar aqui pro... Aqui também a pintura... Já foi feita a limpeza dos Knobbs e a pintura aqui, a tintinha pra salientar bem aqui os frisos, né? Esse é o único Knobb que não é original. Mas já estava no rádio. Então ele foi passado pra cá. Os originais são assim, ó. Certo? Deixa eu ver aqui a amplitude modulada. Amplitude modulada aqui. A propagação tá... Não tá lá essas coisas. Há pouco tava entrando Itália. Um... Um... Ah, cara, um pouco... Um... 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 Caramba! Não tem ganho de AIF Ó a Jink tem eco, né? Vou até ver uma coisa aqui Vou colocar no meu aqui para monitorar onde se dá Vou deixar uma coisa aqui Olá, olá Vou baixar mais volume no meu aqui Olá, 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 olá Está funcionando o eco O eco está funcionando Reverb, né? Vou botar aqui Vou passar de novo aqui para o canal LSB Aqui os caras falando É isso aí A propagação está bem aberta hoje Para não dizer escancarada Se está turbinado o áudio desse cara Esse está carregado o áudio desse Bem comprimido O que é o Roger Bipio? 10kHz, NBL, Roger Bipio Tudo funciona Muito bom o radinho aqui É isso aí, vamos continuar A PCI já está limpa Já fiz uma limpeza aqui na PCI Está bonita Vocês podem ver que está toda limpinha Certo E vamos lá Vamos continuar aí Então tá Já está colocada as tampas aí no rádio Tá As tampas já estão instaladas Coto-falante novo e tudo Show de bola Vamos fazer o teste de potência Teste de potência Primeiro em amplitude modulada Vamos ver aí como é que está Amplitude modulada Vamos ver Ah, colocar em doom load Naturalmente Vamos ver aqui Portadora 13 watts Modulação Olá, olá Olá, olá Olá, olá 20 watts Pico de 30 watts Modulação Vamos ver agora em USB USB Vamos ver quanto é que está Potência Olá, olá Olá Olá, olá Olá, olá 35 watts ali Modulação média de 32, 33 Em LSB Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olha aí Deu até um pouquinho mais, né Tá ótimo Tá muito bom esse equipamento, hein Certo? Então, basicamente Foi um vídeo rápido aí Da manutenção desse MG 990 Não se esqueça de se inscrever No canal da VFR Electronics Clica no joinha Pra gente continuar fazendo os vídeos Clica lá também no sininho Pra receber a notificação de novos vídeos Obrigado por assistir mais esse vídeo E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo